E aí, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal do Elite Zero, galera! Antes de mais nada, verifica sua inscrição, veja se o YouTube não te desinscreveu, tá? Se você ainda não for inscrito, por favor, eu peço que você se inscreva. E se você gostar desse vídeo, eu peço que você dê o like, que é grátis. E eu peço que você dê o like, porque é grátis, e você compartilhe no grupo dos seus familiares, tá, galera? Porque é tudo de graça mesmo, né? Faço conteúdo aqui. Eu faço conteúdo grátis para vocês, e vocês me ajudam clicando no likezão para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e passa a recomendá-lo cada vez mais e mais para você, tá? Galera, a gente vai falar hoje aqui sobre como você evitar... Rapaz, é como você evitar de ser assaltado, né? Eles te dizeram, mas não tem como. Se tiver de ser assaltado, eu vou ser assaltado. É verdade. Você tem razão no que você está falando para mim. Porém, existem algumas formas da gente conseguir dar uma driblada nesse sistema. Como? Como todo mundo já sabe, né, galera? Você faz um trajeto para o seu trabalho... Primeiro ponto é esse. Você faz um trajeto para o seu trabalho... É... E você passa todos os dias, no mesmo horário, naquele lugar. Né? E aí, o que vai acontecer com você? Você vai ficar marcado. Porque quem está afim de te roubar, de fazer qualquer coisa com você, sabe que todos os dias, naquele horário, você vai passar naquele lugar. Né? Então, o que você faz para você poder se livrar dessa situação? Você vai fazer mais duas rotas diferentes desse caminho que você faz. E aí, durante a sua semana, você vai ir dando uma variada nesses trajetos, né? Alguns dias você sai 30 minutos mais cedo, outros dias você sai ali do seu trabalho 10, 15 minutos mais tarde. Porque aí você não vai ficar no campo de marcação de quem quer roubar. E isso realmente acontece, galera. Tem muitos casos no meio da nossa família, a gente sabe que essas coisas realmente acontecem. Eles ficam de olho sim, tá? Eles ficam marcando sim, o cara quando quer roubar, ele rouba. E tem os outros casos, que às vezes é por conta da pessoa mesmo. Né? Por exemplo, o cara tem lá uma Titan 160, que hoje da Honda é a moto mais roubada. E aí, o que o cara me faz? Ele fica andando à noite, né? Sozinho, sem seguro, em lugares onde ele sabe que é perigoso. Em lugares onde ele sabe que tem grande índice de roubo. Então, o que que vai acontecer com ele? Claramente, ele vai ser roubado. Certo? Claramente, ele vai ser roubado. Então, é o cara que dá bobeira, né? O cara que pede pra ser assaltado. É a mesma coisa do cara ter uma Hornet, do cara ter uma BMW GS850, do cara ter uma Tiger, ter uma XJ, ter uma Twister das novas. E o cara ficar bobeando com a moto. Em horários inadequados, fora de hora, né? O cara tá pedindo pra ser roubado. Outro ponto bem importante. Rodar sem o seguro. Né? Eu mesmo, vou falar pra vocês, que eu não tinha o costume de colocar seguro nas minhas coisas. Né? A moto, a minha Honda Elite não tinha seguro. Meu sogro sempre me falava, né? Ah, põe um seguro baratinho. Enfim, e eu não dava atenção a isso, assim. Sempre fui mais desligado pra essa parte. Confesso pra vocês. Porém, galera, se você for analisar, é muito importante que você tenha o seguro. Porque se acontecer qualquer coisa com a sua moto, você tem uma garantia, né? Principalmente, eu sempre falo, né? Principalmente pra quem é trabalhador ali, tá suando pra pagar, tem um carnezão. Quem imagina perder a moto e por nada, né? Enfim. Pra um cara aí que quer se aproveitar da situação, vem, assalta e leva o que é seu embora. Então, É importante que a gente tenha o seguro. E outro ponto bem importante, é a gente ver onde a gente para a nossa moto, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, tem um lugar chamado... Tem dois lugares, na verdade, né? Tem o Brás, que é bem movimentado ali. Tem o Brás, tem a região da 25 de Março. Tem o Centrão de São Paulo. E tem a General Osório, é onde tem as maiores lojas de peças de moto aqui em São Paulo, né? Imagina que lá é um lugar bem populoso, bem conhecido. E é um lugar onde tem grande índice de roubo de moto. Por exemplo, Você vai lá, você vai pegar a sua moto e vai parar em qualquer lugar? Você vai em qualquer esquina, você vai parar a sua moto. Sabendo da fama que tem lá, sabendo de tudo que acontece lá, Você vai lá e vai parar... É... Vai parar em qualquer lugar. Não, galera. Procura um estacionamentozinho. Tem estacionamento lá de 15 reais, De 10 reais, 20, 30 reais, né? Vale a pena você gastar 30, 20 reais? Ou deixar a sua moto lá na rua, sem seguro, sem nada, desprotegida? Correndo o risco de ser assaltado. Ser furtado, né? Então, temos que ter consciência, Temos que ter mente aberta nessas questões. A gente nunca pode achar que não vai acontecer com a gente. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado, Nunca fui furtado. Até o dia de hoje, Deus sempre tem protegido aí. Mas nós vivemos em um mundo onde não pode vacilar, Não pode bobear. A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível Pra gente tentar evitar de correr esse risco, tá? Essas são as opiniões do Elite Zero. Eu espero que você compartilhe da mesma opinião. Eu espero que você... Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com a sua tia, Que vai comprar aquela moto pro sobrinho de dezoitão. Beleza? Galera, esse é mais um vídeo do Elite Zero. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. O meu valeu. E o meu... Fui! Eu vou ficando por aqui. Me vai ficar mortos, tá? Eu estou movendo.